Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Eu volto ao assunto dos portos, porque é um assunto muito importante. Segundo o C-Café, que congrega empresas responsáveis por 77% dos embarques de café, veja os números do que aconteceu em junho. Olha, deixaram de ser embarcadas 1.232.000 sacas de café. Isso significou, na não entrada, de 294.671.000 dólares, segundo o estudo da C-Café e da empresa Elox Digital. Então, 254 navios, ou 62% deles, dos 413 porta-contêineres, não conseguiram embarcar café. Isso seriam 3.734 contêineres que ficaram no porto sem embarcar. Bem, o que acontece? Acontece prejuízo para o exportador, porque deu problema, deadline, rolagem de cargas, enfim, staking, detentions, negates, eu já contei tudo isso para vocês aqui. O fato é que os exportadores tiveram um custo extra de 4.700.000 reais, com armazenamento e outros problemas. Isso realmente é uma questão complicada e precisa ser resolvido, né? Até o próximo boletim.